O senhor veio o que? Negócio? O que que você é? Vem! Vem o negócio. Negócio de quê? Posso saber? Não. Ah, não posso saber. Eu não discuto negócio com porteiro, rapaz. Amor! Amor! Eu não sou porteiro. Eu sou concierze, tá? Com quem? Concierze. Ah, já sei, já sei, já sei. A mãe se chamava Conceição, o pai Sérgio, coisa de pobre, né? Aí deu con-sérgio. Ah, parabéns aí, porque se fosse o contrário, seria muito pior. Sérgio Sérgio. Sérgio Sérgio. Não tem concierge, Sérgio Sérgio, nada disso. É concierge, tá? É francês. É um outro patamar. Ah, é a Brigitte Bardor do Meia. Com esse cheiro de ônibus 455 lotado, é o suburbano. Amor! Fica o senhor sabendo que eu não sou suburbano, tá? Moá, aqui é muito elegante. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.